Eu quero lamentar profundamente a ausência do Eduardo Bolsonaro aqui na comissão. Veio, falou um minutinho, fala grossinho nas redes sociais, adora se pintar de macho alfa, e aí quando as mulheres respondem à altura que um machista misógino merece, óbvio, ele piafina e vai embora. Fez um malabarismo impressionante de candidias e menstruação para tentar dar alguma racionalidade para uma fala machista e misógina que tenta nos reduzir a portadoras de vagina. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que é um problema político, primeiro, da extrema-direita com as mulheres. Nenhuma das experiências históricas, ou aliás, todas as experiências históricas, mostram que a extrema-direita é machista e quer sempre reverter as conquistas civilizatórias dos direitos das mulheres. É impressionante como a gente vê todas essas similaridades ao longo da história e nesse novo processo político, nesse novo ciclo que, infelizmente, fez emergir o que há de pior na sociedade, um setor da extrema-direita com algum peso no movimento de massas, mas, obviamente, não majoritário. E sempre, sempre, eles unificam uma reação conservadora a tudo que nós conquistamos, seja na participação política, seja nos nossos direitos em relação ao nosso corpo, seja o debate em relação à igualdade salarial, seja o debate, inclusive, da sexualidade. A extrema-direita, como diria o Reich, tem, e que vale a pena ler, a psicologia de massas do fascismo, tem no seu DNA a tentativa de tolher as conquistas das mulheres brasileiras, mas o que, além de gravíssimo, a declaração dele, que vai ser prontamente respondida com 53 parlamentares que ingressam contra este deputado no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, o nosso manifesto, assinado por várias mulheres, de vários partidos, a repercussão pública e a solidariedade que nós estamos tendo, mas, mais do que força dessa família de bandidos, o próprio ataque dele às mulheres é, mais uma vez, uma demonstração de fraqueza. E quanto mais fraco eles estão, mais eles tentam organizar uma base de extrema-direita e mais tentam atacar os nossos direitos civilizatórios. Não é à toa que nós estamos vendo que, em todas as pesquisas, as mulheres brasileiras rejeitam majoritariamente Jair Messias Bolsonaro e seu governo no genocida. Foi, aliás, a maior manifestação feminista da história do Brasil, uma manifestação contra Jair Messias Bolsonaro, não ele não, que foi fundamental para que a gente tivesse segundo turno no país. É evidente que um setor do povo comprou gato por lebre e acreditou nesses políticos do submundo da política brasileira quando se venderam como antissistema, quando nós sabemos que o Bolsonaro e seus filhos são o que há de mais podre no sistema político. Mas esse setor do movimento de massas está fazendo experiência. A reprovação do Bolsonaro, hoje, é quase 60%. E, à medida que eles perdem força, eles tentam desqualificar as vozes de oposição, as vozes democráticas e, claro, miram sempre nas mulheres, miram primeiro nas mulheres, como se fossem nos intimidar. Olha bem para a minha cara, Bia, para imaginar que o filho bandido do Jair Messias Bolsonaro vai me intimidar. Aliás, como diria José Martí, nada causa mais horror à ordem do que as mulheres que lutam e sonham. E nós lutamos e sonhamos. Nós, mulheres, que defendemos mulheres, diferente de vossa excelência, que silenciou diante do ataque, que silenciou diante das barbaridades que nós ouvimos aqui, que volta e meia se comporta como advogada e de Jair Messias genocida Bolsonaro e não como presidente da CCJ. Mas a resposta será dada e nós não aceitaremos. Machismo, misoginia, nunca mais. Pois não, deputada.